ta ai pop art skin gostei muito do da skin que comprei com vocês adorei ficou muito bonito os controles também aqui pra provar na pop art skin está aqui participar do sorteio dos jogos gostei do panfletozinho aqui pra porta muito bonito e ficou muito bonito videogame quero agradecer vocês ta ai atras coloquei o adesivo da pop art skin aqui estou indicando pra todos os meus amigos aqui do meu estado pra ta comprando com vocês é isso ai espero que vocês sempre sejam essa loja que dão assistência muito boa ao cliente sempre me avisando quando ia chegar quando tava aqui e vocês estão de parabéns viu muito obrigado mesmo e aí e aí e aí